Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não cumprindo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Te darei, te daremos, Senhor Me sustentas em minhado E isso me leva mais perto de Ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da Tua face É tudo o que eu preciso E te diremos, Senhor Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sabemos, sabemos Vai valer a pena Vai valer a pena Sabemos, sabemos, sabemos Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Sim, sabemos, sabemos Que vai, Senhor Vai valer a pena Vai valer a pena